Este engavetamento envolvendo um Clio, este Gol, um Jeep e ainda um caminhão aconteceu na manhã de hoje na PRC 280 entre Vitorino e Pato Branco. Equipes de socorro do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas deste acidente. Nós fomos solicitados para esse atendimento, colisão traseira tipo engavetamento. Segundo informações, aí parece que houve um problema mecânico no caminhão, que vinha sentido o Vitorino e o Pato Branco. Acabou batendo atrás de um dos veículos e foi batendo um atrás do outro. Provavelmente aqui a fila estava parada devido a esse conserto que está sendo feito na BRC 280. E desse acidente resultou em quatro vítimas. Então, todas as vítimas leves estão sendo conduzidas pela equipe do SAMU, da ambulância do SAMU e a nossa equipe da central. O cenário do acidente é grave, as imagens comprovam isso. Felizmente, a dinâmica de como aconteceu foi por sorte que vítimas graves não foram registradas nesta colisão. Poderia ter sido um pouco pior devido aos quatro veículos envolvidos. Geralmente, nas BR, os veículos desenvolvem uma velocidade um pouco maior. Mas acredito que como a fila estava parada e é uma subida, o motorista ou o caminhão não estava em alta velocidade. Se tivesse um pouco mais, provavelmente nós teríamos uma condição um pouco pior aqui. Durante a ocorrência, um enorme congestionamento se formou na BRC 280, assim como também na BR 158, já em Pato Branco. Aos motoristas que trafegam pelo trecho estadual, tenham cuidado e paciência. A via está passando por reformas e existem trabalhadores pelo trecho. Aos motoristas que trafegam pelo trecho estadual, tenham cuidado e paciência.